Olá meus seguidores da minha página nas videodades, eu hoje por acaso vou fazer os meus pancakes de manhã, que é fim de semana aqui, e eu vou fazer duas qualidades de pancakes, a primeira é que eu vou fazer os pancakes do meu marido com farinha normal, e a seguir eu vou fazer uma outra farinha, mas eu mostro já depois, então eu vou dar os ingredientes para os primeiros pancakes. Aqui nesta tigela eu tenho um copo e meio de farinha de trigo, aqui nesta eu tenho um quarto de copo de manteiga derretida ou margarina, neste caso eu tenho margarina, aqui eu tenho uma colher de chá de açúcar, e aqui eu tenho quatro colheres de chá de fermento em pó, de fermento para bolos, ok? Tem um ovo, um copo e um quarto de leite, e eu vou também pôr aqui uma pintada de sal, ok? Eu vou misturar isto tudo, com o fermento, o açúcar, vou misturar aqui uma coisa, eu vou bater com o meu ovo aqui dentro do leite, só para ficar mais misturado. E vou misturar isto, já misturei bem, agora já vou, já vou assalas, porque já tenho o meu ovo aquecido, já puse o meu ovo aqui aquecido, eu só puse um bocadinho de ovo e fiz assim, vocês podem belamente pôr manteiga, mas eu acho que a manteiga às vezes queima só, eu vou pôr olhos para que já esteja quente, o suficiente, deixa um bocadinho isto, e vou começar a fazer as pancakes. Isto vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, se quiserem ir mais grandes, fazem maiores, querem mais pequenininhas, fazem mais pequeninas. Quase sempre dar-me quatro pancakes. Quando as panquecas começam a ficar sem com essas bolhazinhas, que é a que está a modo de virar, vamos lá ver-me. Deixar a coxinha do outro lado. Deixei a outra panqueca, como é que digo a vocês, eu faço vários tamanhos, grãos pequenininhos, uma joia. Se vocês querem mais, façam mais a sua vontade, vocês acompanham demais, gostam. Ok amigos, quase sempre ponho um palito, para ver se a minha panqueca está coxida, se está quase coxida, só vou deixar mais um bocadinho. Ok amigos, agora vou mostrar a outra versão, que é as panquecas que eu gosto. Eu não tenho tolerância a glúten, mas eu gosto de umas panquecas que são glúten free. Eu tenho aqui nesta tigela, um quarto copo de farinha, que a gente chama backwheat, backwheat flora. Em português, eu fui a fazer o Google, diz que é trigo serranceno, é trigo serranceno em português. Só, o que eu tenho aqui então, é um quarto copo de trigo serranceno, onde eu vou pôr mais ou menos metade de moquete de chá de fermento. O fermento é que é a moqueta da parte. E agora gente, é tudo, um cor a cap. Eu tenho aqui um quarto copo de leite, e eu vou usar um quarto copo de claras. Eu já ouvi os pacotes que eu compro, mas vocês podem usar belamente um ovo, é um ovo, mas tem que ser mais ou menos um quarto copo. É tudo um quarto copo. Se vocês por acaso não encontraram esta farinha serranceno, eu também faço a mesma panqueca com farinha de flocos de aveia. Eu faço a mesma ingualinha com farinha de flocos de aveia, se vocês não têm. Eu gosto destas panqueques, mas esta panqueca é muito boa para pessoas que tenham problemas ao glúteo. Às vezes gosto de deixar um bocadinho a descansar, para a massa ficar um bocadinho mais bastinha. Porque isto não é farinha, isto é uma semente. Eu vou deixar descansar um bocadinho esta farinha. Fica mais ou menos assim, já está mais bastinho. Esta panqueca não fica muito alta, mas se vocês quiserem que ela fique mais alta, vocês só ponham mais farinha para dentro. E façam assim, eu gosto de baixinha da maneira que ela é. Agora aqui, eu já ponho uma bocadinha de chá. Uma bocadinha de chá de old cook. Você já conheceu esse que não abanha, mas isto é old cook. Só eu vou usar o old cook para minhas panqueques. Vai ficar um bocadinho que eu já disse, não fica tão alta como as outras, mas eu gosto assim. Não espere essas panqueques ficarem altas como as outras, como eu já disse. Estas farinhas, isto não é farinha. Isto é mesmo semente, mas ficam muito saborosas e muito macias. Pois amigas, essas panqueques que eu estou a dizer que a Glutifree, que é feita back week, a seraceno, farinha. Também é muito boa para a gente com diabetes, se vocês quiserem fazer. Eu sirvo as minhas, estou com moquete de mel, mas não é merda que não tem, eu uso estes coisas gratis, maple xarope, aqui do Canadá, que é uma maple xarope aqui das aves do Canadá. O meu marido gosta da outra qualidade do xarope aos panqueques, mas isto é ao gosto de vocês. Mas se vocês tiverem pessoas com diabetes, é como sei, se vocês quiserem fazer com essas peças gratis em canadá, com morangos e amoras, coisas assim. Às vezes já põe uns sacos frisados, vocês podem tirar de frisar e põe-se uma coelhinha naquela suga de diabetes e põe-me por cima e está um lindo breakfast para pessoas com diabetes, ok? No meu caso, eu pus uma coelhinha de supa de xarope, porque eu não gosto muito doce e tenho as minhas berries. E o meu marido gosta das suas panqueques assim, com uma banana cheia de xarope e canela. Até eu também vou pôr um bocadinho de canela, vou pôr um bocadinho de canela nas minhas, porque a canela é muito boa para a gente. Olha amigos, por hoje é tudo, espero que experimente os panqueques. Pode ir belamente põe-se os panqueques de flocos de aveia, de farinha de flocos de aveia, que não tem farinha de flocos de aveia, é só pôr no floco de aveia e mora em casa e tem a farinha feita. E fica muito saborosa, se querem mais altas, põe-me mais farinha. Então, este é o meu pequeno almoço de hoje, espero que vocês gostem, põe-me os seus gostos. Muito obrigada para quem tem partilhado os meus vídeos e até à próxima, se Deus quiser. Bye, bye.